O Wi-Fi 6E pega no Brasil em 2022? Eu acredito que sim. Claro que é um processo que está em curso. Ele tem o triplo do espectro disponível que tem para o Wi-Fi 6. É um espectro que não tem outros elementos trabalhando dentro dessa faixa hoje. Então, a competição com outros dispositivos é muito menor. A capacidade de gerar interferência dentro desse espectro do Wi-Fi 6E é menor. No Brasil, a gente tem uma condição privilegiada, porque a Anatel autorizou todo esse espectro. Então, todos esses canais adicionais estão disponíveis aqui para o Brasil. E eu acho que o fator determinante para a adoção maior do Wi-Fi 6E vai ser o suporte dos dispositivos finais, dos telefones, dos tablets, das interfaces para os notebooks. E a gente tem visto isso começando a acontecer. A expectativa agora é que para a 2022, por exemplo, a nova geração de telefones celulares high-end já tenha o suporte ao Wi-Fi 6E. E com isso, a gente abre um leque muito maior de possibilidades de aplicações de tempo real, de aumento de capacidade do Wi-Fi 6E. A gente tem visto já há bastante tempo esse movimento do Wi-Fi ser o método preferencial de acesso às redes. E com o Wi-Fi 6E, isso vai se tornar ainda mais real. E é um processo que a gente vê se consolidando agora para 2022. Nesse processo de repensar os serviços de rede, qual vai ser o impacto do 5G e da consolidação do Edge Computing? Bom, o 5G realmente é uma tecnologia disruptiva dentro dessa perspectiva que nós conversamos sobre o aumento do volume de dados. O 5G tem um papel preponderante, porque vai permitir a utilização de novos serviços, a conexão de um número muito maior de dispositivos, como dispositivos IoT. Mas nós não vemos realmente uma competição com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E. Eu acho que são tecnologias absolutamente complementares. O 5G vai muito bem em aplicações outdoor, tirando proveito, inclusive, dessa faixa de espectro, que são as ondas milimétricas, uma faixa de frequência muito maior, que vai disponibilizar uma latência muito menor e um throughput muito maior para esses dispositivos que estão outdoor. E o Wi-Fi 6E como um complemento ao 5G, sendo utilizado primariamente nos ambientes indoor, proporcionando também alto throughput. Existem também mecanismos de integração entre essas duas tecnologias, fazer o roaming seamless, sem impacto para o usuário de alguém que está fora de um prédio, por exemplo, a partir do momento que ele entra dentro de um prédio, sai da cobertura 5G para uma cobertura de Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, que ele mantenha a mesma experiência, mantenha os serviços funcionando. Então, nós vemos como tecnologias complementares, mas são ambas tecnologias que vão impulsionar muito a transformação digital e a capacidade de oferecer serviços para o usuário na ponta. Ah?